Música E fale molecatinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a questão gráfica do PES 2022, como vocês sabem O PES 2022 já estará se rodando com o novo motor gráfico, mesmo ser utilizado é o Unreal Engine, né, rapaziada? E hoje irei passar para vocês algumas novidades sobre esse motor gráfico que pode se render muitos frutos ao PES 2022 E algumas inovações que vocês não estão muito acostumados, né, rapaziada? E nem todos vocês estão esperando ver, né, galera? Então lembrando, se puder já deixar o seu like no começo do vídeo, vai me ajudar pra caramba. Deixa o seu gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal. Nesse final de anjo estão saindo poucos vídeos aqui no canal, porque eu estou procurando aproveitar um pouco mais. Vamos dizer que as minhas férias, entre aspas, eu estou postando poucos vídeos pra vocês. Mas assim que começar, o ano de 2021 irei trazer vídeos quase diários, ok, rapaziada? Então fiquem de olho, porque aí sim que irão começar a pipocar todas as informações sobre as próximas DLCs Também sobre o próximo jogo da Konami, o PES 2022, tranquilo? Então sempre é tempo, rapaziada, vamos para o vídeo. Bom, galera, vamos aqui falar sobre questão gráfica, porque já não é novidade pra ninguém que o PES 2022, pelo menos na próxima geração de consoles, a nova geração Playstation 5 e Xbox Series X será utilizado já o novo motor gráfico Unreal Engine, né, rapaziada? Até o momento, no PES 2021, eles ainda assim trabalharam com a Fox Engine e já será introduzida a nova Engine na próxima geração. E até o momento, vocês sabem, já tem algumas versões, vamos dizer que muito melhores do que outras que a Unreal sempre costuma atualizar e incluir um novo motor gráfico, um mecanismo de trabalho muito melhor e atualizado, um update da versão anterior e atualmente a Konami está produzindo o PES 2021 com a Unreal Engine 4, né, rapaziada? Que é a mais avançada que temos até o momento no mercado. Sim, é a Unreal Engine, vamos dizer que é a versão mais atualizada do motor gráfico e é o que está sendo utilizado atualmente para o PES 2022 ser produzido. Como vocês sabem também, não é novidade pra ninguém, o PES 2022 vem sendo produzido há um pouco mais de dois anos, então não é pouco tempo, sim, galera, eles já fizeram muitas coisas com esse motor gráfico, a versão 4. E sim, como vocês sabem, como eu falei pra vocês, sempre costuma sair uma versão mais atualizada do que outras, né, rapaziada? Vamos dizer que com espaço de dois ou três anos, a Unreal sempre costuma lançar uma nova versão. E sim, rapaziada, como vocês muito pouco sabem, ano que vem vai sair uma versão atualizada, um update para Unreal Engine 5, galera, sim. Já tinha esses humores falando que talvez o PES seria produzido na versão 5, que seria uma versão consequentemente superior à que está sendo desenvolvida até o momento, que é a 4, com mais recursos, mais, vamos dizer que mais recursos para a Konami produzir um gráfico um pouco mais bem feito, até uma jogabilidade um pouco melhor e eu vou passar pra vocês daqui a pouco todos os detalhes e incrementações que devem ter em relação a 4. O que vocês viram no ano passado, aquele trailer, teaser trailer para o PES 2022 no PS5 com Unreal Engine seria, entre aspas, utilizado já a 4. Mas com o update para 5, eles terão mais um ano para desenvolver o game e produzir mais algumas coisas que a 4, por exemplo, não tinha como oportunidade, não dava a chance da Konami desenvolver como uns estilos de cabelos mais realistas e assim por diante, que sim, a 5 dará, né, rapaziada? Então, isso já me... vamos dizer que já joga o meu hype ainda mais lá em cima, já me anima bem mais para o próximo jogo, lembrando que essas novidades só serão incluídas, infelizmente, até o momento na nova geração, o PS4, e o Xbox One prosseguirá mais um ano com a Fox Engine sendo trabalhada. Então, com o... vamos dizer que o avanço para o 5, ele dará sim a permissão, vamos dizer que dará oportunidade para todos os desenvolvedores que estão utilizando a 4, que estão trabalhando na 4, conseguir sim transferir todo o seu trabalho sem grandes dificuldades para conseguir já desenvolver o resto na Unreal Engine 5, né, rapaziada? Então, o que foi desenvolver até o momento com a Unreal Engine 4 para o PS 2022 será transferido para a 5 no ano que vem, a partir de 2021, isso já será assim, já poderá ser feito, né, galera? E sim, a Konami já poderá, assim, desenvolver o novo PS 2022, terminá-lo já na próxima atualização da Unreal Engine, né, galera? Então, isso é bem legal, bem interessante, e serão, sim, transportadas, né, todos esses materiais desenvolvidos na 4 para a 5, e a Unreal Engine também se atualiza já com novas tecnologias que serão se incrementadas já na nova geração, né, rapaziada? Será uma versão, a 5 será uma versão exclusivamente para a nova geração, já com as novas ferramentas que temos em andamento, que não tínhamos na 4, por exemplo, que podem, sim, fazer os desenvolvedores brincar um pouco mais, melhorarem ainda mais para fazer um jogo genuinamente de nova geração, né, galera? Vamos dizer que tem texturas dos jogadores, dos uniformes, dos cabelos que podem ser apresentadas em 8K, que isso também será uma novidade para a Unreal Engine 5, que não dá oportunidade de ser desenvolvido na 4, por exemplo, como a física melhora, aprimorada, como a física da bola pode ser apresentada de forma mais realista, dos uniformes, dos calções, até do próprio cabelo, né, galera? Então isso tudo é bem bacana, do salto do jogador para cabeceado num carrinho, tudo isso entra em conta, e também o ray tracing, né, galera? Que é outro recurso também, outro mecanismo muito bacana, que permite melhorar ainda mais um quesito de iluminação, bem mais realista, então tudo isso, né, rapaziada, vai implicar diretamente no próximo jogo da Konami. Então já que eles irão se terminar de desenvolver o seu jogo na plataforma da Unreal Engine 5, eles irão sim colocar muitas coisas que até o momento não foram anunciadas, até não foram nem sequer pensadas, então isso realmente é a minha anima ainda mais para o jogo do PES 2022, que poderá, assim, se apresentar de forma muito mais realista na próxima geração, muito mais realista do que estava sendo mostrado na Unreal Engine 4, então isso realmente é bem legal, né, galera? Bem bacana ver que a Konami sim está dando uma grande atenção para o PES, para não cometer os mesmos erros que foram feitos lá em 2014, quando lançou o PES 2014 totalmente falido, né, galera? Com a mudança de uma outra engine, que foi um tiro no pé, deu totalmente errado, e fez as vendas do jogo despencar anualmente, né, galera? Então vemos que a Konami sim dessa vez está comprando atendimentos totalmente diferentes, e parece assim que, de fato, o PES 2022 virá para revolucionar. Lembrando que o que nós vimos naquela, aquele pequeno teaser do Messi, lá no Unreal Engine, lá do PES 2022, é muito pouco ainda, ok, pessoal? Vocês lembram que saiu lá em setembro desse ano, então o jogo ainda faltava mais de um ano para ser lançado oficialmente. Então ainda tem muitas coisas para acontecerem, iremos ver um jogo muito mais realista do que aquelas imagens que nós vimos, que já eram muito, muito realistas mesmo. Então, realmente, eu só vou ficar bem animado quando nós vermos os primeiros trailers, as primeiras imagens desse PES que será desenvolvido e produzido já para a próxima geração de consoles, né, galera? Então espero que vocês tenham curtido todas essas informações. Lembrando, se antes do vídeo vocês puderem deixar o seu like, vai ajudar pra caramba, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, Bom, rapaziada, vou ficando por aqui, até a próxima e falou!